Olha, eu já assisti o novo Guardiões da Galáxia e eu tô simplesmente apaixonado por essa trilogia, velho. Que filme maravilhoso, meus amigos! Bom, aqui nesse vídeo eu vou comentar aqui um pouquinho sobre o filme sem spoilers, então fica aí que vai ser um papo bem legal e pode ficar tranquilo que eu não vou spoiler nada, beleza? Então vamos lá. Eu quero começar falando sobre o James Gunn, velho. Esse cara é maluco e ele tem algumas escolhas nesse filme que são muito interessantes, velho, e que remetem até mesmo ao passado do diretor com os filmes de terror. Pra quem não sabe, ele começou escrevendo e dirigindo filmes de terror, basicamente. A gente percebe que o gênero de terror tá muito presente na vida do James Gunn. E aqui nesse filme tem algumas escolhas e até alguns momentos onde os personagens têm uma estética muito de filme de terror, cara. O que, sinceramente, me deixou muito feliz. E eu tenho certeza que esse filme aqui vai ser responsável por traumatizar algumas crianças que forem assistir, velho. Sabe, todo mundo que gosta de cinema, de cultura pop, tem aquele filme que assistiu quando criança e que deu uma leve traumatizada, sabe? Pois bem, Guardiões da Galáxia 3 vai ser esse filme para as crianças da nova geração. Porque tem muita coisa que surpreende, tanto pela ousadia do que tá acontecendo ali, mas também pelo apelo visual que é muito marcante, cara. Mas olha só, não deixe de se enganar, mesmo com o filme tendo esse apelo visual e tendo até bastante violência com muita ação bem coreografada, eu acho que o forte desse filme aqui é a emoção e a interação dos personagens. A história do Rocket Hakun é uma das origens mais lindas, se não a mais linda do UCM, cara. É muito bonita a forma como eles trazem esse auto-evolucionário, né, que é o vilão do filme, como eles trazem esse personagem para todo o contexto do Rocket ali, é simplesmente maravilhoso. O Chukud Woody, o ator que faz o auto-evolucionário, entrega alguns diálogos de maneira muito bela, realmente ele é um baita ator, foi uma excelente escolha para o vilão e, de fato, eu tenho que falar aqui pra vocês, tá? O meu vilão favorito da trilogia Guardiões é o auto-evolucionário. Além de trazer diálogos muito bons, o James Gunn coloca alguns questionamentos e algumas reflexões no decorrer do arco desse personagem que são muito interessantes. E a forma como tudo isso se envolve com a história do Rocket é maravilhosa, velho. De novo, é muito emocionante. E não só pelos diálogos, mas também pelo que acontece visualmente. Eu acho que esse filme aqui, além de ter um CGI e ter uma pós-produção muito polida, a gente tem que valorizar o design e a estética. Porque sem isso, o filme não seria tão marcante assim, mesmo com um bom CGI. Sério, galera, eu fiquei pasmo com os visuais desse filme. Esse filme tá muito lindo e, com certeza, merece ser visto no cinema, tá? Porque, assim, além do filme ser muito bonito, tem um visual marcante. Você lembra? Eu, particularmente, tô lembrando de várias situações, principalmente por causa do visual, que é muito marcante. James Gunn tem bom gosto aí pra estética dos filmes e ele consegue desenvolver esses projetos marcantes com todo um visual bem extravagante, assim, e que faz sentido até pro que tá acontecendo durante toda a história. Agora, eu vou te falar aqui também, tá? O James Gunn, diretor, é muito bom, mas o meu favorito é o James Gunn roteirista, cara. A forma como ele escreve as piadas, o timing cômico, é muito engraçado, velho. Eu rachei demais em diversos momentos do filme, com umas quebras assim também, porque, além de ter algumas quebras em momentos sérios, eu acho que essas quebras são bem-vindas por causa dos Guardiões da Galáxia, que tem essa parada mais da zoeira, né? E a forma como o James Gunn é ácido em alguns momentos, até brincando com algumas coisas que são comuns do gênero de super-herói, é muito interessante, sabe? Tem até alguns diálogos do Peter Quill que soam como uma crítica para o gênero de super-herói, o que, mano, caiu muito bem pra esse filme, e pro atual momento onde todo o público aí tem uma certa fadiga com filmes de super-herói, né? Olha, Guardiões da Galáxia 3 é muito bom, e com certeza, cara, talvez eu tenha o que falar aqui pra vocês. É a melhor trilogia da Marvel, e uma das melhores trilogias, se não a melhor trilogia de filmes de super-herói. Porque é muito constante, cara. É tipo assim, os três filmes são muito redondinhos, e são filmes que realmente se veem como uma trilogia. Principalmente quando a gente fala da Marvel, os outros filmes que compõem uma trilogia, eles quase não se veem como uma trilogia. São três filmes e só, sabe? Com alguns arcos incompletos, e que faltam ali um certo tom-perro, pra que seja realmente uma história em três filmes. Uma história em três arcos, com início, meio e fim. E aqui com Guardiões da Galáxia 3, tem um início, meio e fim pra todos esses personagens que a gente passou a gostar no decorrer dos anos. Então, cara, eu tenho que falar, talvez realmente seja uma das melhores, se não a melhor trilogia de filmes baseados em quadrinhos de todos os tempos. E, cara, pra fechar esse vídeo aqui, eu tenho que falar também um pouquinho mais sobre a ação. A ação de Guardiões da Galáxia 3 é muito elaborada, e eu tenho certeza que o James Gunn tava assistindo muitos filmes sul-coreanos de ação, cara. Porque tem uma sequência aqui num corredor, tá, galera? Que é muito filme sul-coreano, e que é muito bem feito. É um plano sequência, né? Com os Guardiões todos em uma espécie de combate. É uma cena que tem até no trailer, num breve momento. Mas a parada, cara, é que essa cena é linda de se ver, mano. É muito legal, não só pela sequência, que é muito bem coreografada, óbvio, mas também pelo momento em que ela se passa. É perfeito assim, sabe? A construção, a edição ajudou a colocar essa cena de ação num momento perfeito que conversasse também com a narrativa, o que deixa tudo ainda melhor. Guardiões da Galáxia 3 é sensacional. Eu amei esse filme, chorei pra caramba, me diverti, ri. E com certeza eu quero assistir mais umas 10 vezes, velho. Eu tô muito ansioso pra rever esse filme. E eu também tô ansioso pra saber a sua opinião. Você já assistiu o Guardiões da Galáxia 3? Ou ainda vai assistir? Tá ansioso? Comenta aqui embaixo, bora trocar uma ideia. Eu sou o John Delves, vou ficando por aqui, mas logo mais volto com outro conteúdo aqui no canal. Valeu, pessoal! Fui! Fui!